Descubra uma perspectiva única sobre a vida e a mente humana nessa palestra especial de Krishnamurti. Uma oportunidade de refletir, aprender e evoluir. Inscreva-se no canal e embarque nessa jornada de sabedoria. Pergunta. O julgamento coercitivo e a autoincriminação nos prende a mente com mão firme. Uma vez que é tão poderosa a força que nos impele, como poderemos nos libertar dessas coisas? Como podemos nos conservar diante de um problema essencial, quando nossa capacidade de resistência está minada pelos nossos temores? Krishnamurti responde. Veja, um dos nossos problemas é o de desejarmos ser livres. Livres do temor, livres dos nossos impulsos inelutáveis, livres do nosso fundo, livres do nosso condicionamento. Isto é, queremos estar libertos do sofrimento e apegados ao prazer. Observe a sua mente. Não está apenas escutando as minhas palavras. Está a observar o processo da sua mente. Porque eu não faço mais do que chamar a sua atenção para ver como sua mente está operando e destruindo a liberdade. Enquanto deseja ser livre, não haverá liberdade. Mas não é possível conhecermos todas as forças e influências que nos impelem. Estamos conscientes delas sem tentarmos nos libertar delas. Quando desejas ficar livre, resiste e essa própria resistência cria problemas. E se observar em você mesmo essas forças coercitivas, observará seu poderio e os temores que engendram. Vereis quanto é difícil estar simplesmente consciente delas, sem as condenar, sem a julgar, sem dizer isso é bom e aquilo é mal. Quero guardar isso, quero abandonar aquilo. O que em verdade significa não estar consciente. Afinal de contas, cada um de nós está sob o domínio de várias forças coercitivas. E quando nos chama atenção para elas, ou quando, casual ou superficialmente, nos tornamos consciente delas, queremos nos libertar. E esse mesmo desejo de nos libertarmos, cria uma resistência contra elas. Nessas condições, já que sabe que está sob o domínio de forças coercitivas, o que importa é que olhe bem para elas, que se conserve na presença e as compreenda, pois só pode compreendê-las quando não está fugindo quando não as justifica, comparando ou condenando. Se percebe as forças que te compelem a permanecer firme onde está, sem tentar vos libertar, verá então que a coisa que deseja se libertar desprendeu-se por si mesma de vocês, sem ter feito nenhum esforço para se libertar. Pergunta, o que é para você oração e meditação? Krishnamurti responde, Não importa muito saber o que essas coisas representam para mim, pois eu acho que é melhor descobrimos a verdade no que se refere à oração e à meditação. Descobrimos o significado dessas coisas. Se digo a vocês o que penso a respeito da oração e da meditação, isso será apenas uma opinião. E ao que parece, muitas pessoas gostam de colecionar opiniões. Mas nós aqui não estamos interessados em opiniões. O que nos interessa é descobrir a verdade com relação a estas coisas, e não considerá-las de acordo com a opinião dos católicos, dos protestantes, dos budistas ou dos hinduístas. Isso não traz a libertação da mente, e sim apenas uma mudança superficial, uma continuidade modificada. Está entendido que não nos interessam opiniões, nem orientais, nem ocidentais, e sim somente o descobrir, tudo o que está implicado na questão da oração e da meditação. Meditação é o sinônimo de oração? Vocês rezam? Por que rezam? Não nos interessa saber como se deve rezar, nem qual é a melhor forma de oração, mas sim somente. Por que razão rezamos? Pois o fato é este. Partamos, pois, daí. Por que rezamos? Quando está na claridade, quando sente alegria e felicidade, você reza? Ora, essa alegria, essa felicidade, são em si mesmas uma forma sublimada da inteligência e do viver. Só rezamos quando nos vemos na confusão, na aflição, quando desejamos alguma coisa. Não é verdade isso? A mente que está esclarecida, que está livre, desimpedida e sem problemas, para que precisa rezar? Ela já se acha num estado de incorruptibilidade. E quando não sabemos a quem devemos seguir, quando temos múltiplos problemas, quando nos vemos na aflição, irremediavelmente perdidos, frustrados, incompletos, só então precisamos que alguém nos ajude. E, portanto, rezamos, recitamos repetidamente, forçamos a mente a tornar-se tranquila. Portanto, nosso próprio sofrimento nos obriga a buscar tranquilidade. O impulso que nos faz rezar, portanto, é o nosso desejo de dominarmos o medo ou a aflição, e naturalmente obtemos uma resposta. Quando pede, recebe. E o que recebe depende do estado da sua mente, depende do seu desejo, do seu sofrimento. Quando reza, assume uma dada postura e repete certas frases e aquieta, assim, a mente consciente. E quando a mente consciente está quieta, pode o inconsciente enviar uma resposta para a solução do seu sofrimento, do seu problema. Ou a resposta pode vir à mente consciente, não de dentro, mas de fora, de nós mesmos. Mas isso, por certo, não é meditação. Meditação é tornar a mente vazia de tudo o que é conhecido. Meditação não é concentração. Qualquer um pode se concentrar numa coisa que lhe interessa, o que é um fato bem óbvio. Nos absorver numa determinada ideia, na repetição de uma dada palavra ou frase, ou na projeção de um símbolo, de um salvador. Nada disso, certamente, é meditação. A projeção emana do fundo do nosso condicionamento, e viver nessa imagem não é meditação. Todavia, é isso que quase todos nós chamamos de meditação. Queremos aprender a meditar. Já se escreveram livros a esse respeito, e o que nele se diz da meditação, da concentração, da absorvição, implica em resistência, disciplina, que só serve para fortalecer o passado, ocupando a mente e tornando-a mais limitada. Me parece que a meditação é uma coisa de todo diferente, porque a concentração numa ideia é um processo de exclusão, que só traz certas formas de satisfação e aprazimento. Ora, a meditação é o desvendar do que é verdadeiro, momento por momento. Preste atenção a isso, enquanto estou praticando um método. Esse método produzirá um certo resultado. Esse resultado, porém, não será o verdadeiro. Será um produto da mente que deseja segurança e conforto. Por essa razão, a mente nunca está vazia, está cheia, ocupada, e por isso, em tempo algum, deixará o conhecimento se manifestar. Você pode praticar a meditação durante anos seguidos e se tornar capaz de controlar a sua mente de modo completo. Mas o que aconteceu? O que obteve? Sua mente continua mesquinha, limitada, condicionada pelo passado, e nessas condições, o desconhecido nunca pode se manifestar. Se me é permitido repetir o que disse e a diz, tem essas palestras muito pouco valor, se não experimentamos diretamente o que se diz. Essa experiência é imediata, e sobre ela não devemos refletir, ou dela nos lembrarmos, para o pormos em prática, porque a experiência direta do que é verdadeiro terá seu efeito próprio, sem nenhuma ação da mente sobre ela. Eis porque é muito importante escutar, não só o que se diz, mas todas as coisas da vida. Quando ouvimos uma pessoa dizer uma coisa, quando lemos, quando ouvimos os pássaros, ou o som do mar agitado, é importante o escutar, porque no próprio escutar, há uma experiência direta, não contaminada por nenhum dos nossos preconceitos, isto é, pelo nosso condicionamento pessoal. Acredito que, para a maioria de nós, o escutar é dificílimo, porque temos lido muito, e acostumamos justificar, ou comparar o que lemos, com aquilo que ouvimos dizer, ou procuramos nos lembrar, do que se disse, para refletirmos a seu respeito. A mente, nessas condições, está em agitação, e, portanto, não está escutando. Quase todos nós, temos numerosos problemas, e a solução desses problemas, não se encontra, quando o buscamos, mas sim, quando escutamos, o verdadeiro significado do problema. Estamos todos, em busca da felicidade, em diferentes níveis. Queremos permanência, segurança, alguém que nos leve, para o outro lado, ou para um estado permanente, de suprema felicidade. Estamos em busca de algo, e assim é a nossa vida, um movimento constante, de um objetivo para outro. Nunca estamos satisfeitos. Consciente, ou inconscientemente, estamos sempre a buscar, a investigar, e se examinarmos bem este processo, veremos que o fundo dessa busca, é, em verdade, a ânsia de encontrarmos, alguma espécie de satisfação, alguma espécie de permanência, e felicidade. Fizemos da busca, uma coisa tão indispensável, como o respirar, o viver, e dizemos que a vida, é sem significação, se nada buscamos. Por consequência, estamos perenemente perseguindo, procurando alguma coisa, em níveis diversos. Enquanto estivermos nesta busca, temos de criar autoridades, temos de seguir, ou ser seguidos. E creio, este é um dos pontos mais essenciais. Se há alguém, um salvador, um mestre, um iluminado, não importa quem seja, que nos possa conduzir à realidade, é isso o que procura, cada um de nós. e aceitamos como inevitável a busca. Sem ela, dizemos, a vida é sem significação. Mas nunca vamos além da palavra, para descobrimos o que significa, esse impulso de busca. vos disseram que se buscar, achará. Sua busca, porém, se examina o respectivo processo, é o resultado do seu desejo de encontrar alguma espécie de experiência, segurança, preenchimento, bem-aventurança, uma continuidade sem frustrações. E por isso, que está buscando, está criando autoridade. Autoridade que te levará ao outro lado, que vos guiará e confortará. Não é importante que perguntemos a nós mesmos se existe alguém, se existe alguma autoridade que nos possa dar aquela verdade que nos pareça satisfatória. e jamais indagamos qual será o estado da nossa mente se a busca cessar de tudo. A busca implica um processo de tempo, não é verdade? Nos servimos do tempo como um meio para compreendermos algo que está fora do tempo. A busca implica uma continuidade e continuidade significa tempo, uma série de experiências que esperamos nos conduzirão à verdade. E se essas experiências não nos levam àquilo que buscamos, recorremos então a outra pessoa. Abandonamos o antigo guia e escolhemos um novo guia, um novo instrutor, um novo salvador. Por consequente, não pergunto se devemos abandonar a busca, visto que estamos todos entregues a ela, mas sim se a busca pode nos levar à realidade, sendo a realidade o desconhecido que não é produto da mente, que é um estado de criação totalmente novo, momento por momento, que é a temporal, eterno, ou qualquer outra palavra que indique estar ela fora do tempo. Me parece importante que façamos a nós mesmos esta pergunta. Pode não achar a resposta, mas se efetivamente persistir na pergunta por que busco, para deixar que a própria pergunta revele o significado da sua busca, poderá surgir um momento, um segundo, no qual a busca cessará de tudo, porque a busca implica esse esforço, não é verdade? A busca implica escolha, a escolha dentre os muitos sistemas, métodos, disciplinas, salvadores, mestres, gurus. Você tem de escolher, e a sua escolha depende invariavelmente do seu condicionamento e da sua satisfação. Portanto, a sua escolha é ditada realmente pelo seu desejo, consciente ou inconsciente. Tenha a bondade de acompanhar o que estou dizendo, o que não significa queira eu guiar o pensar, pois apenas chamo vocês a atenção para o que estamos de fato fazendo. No instante em que suspende essa luta, não há logo liberdade, um estado livre de busca? E, pois, quando examinamos o processo da busca, se apresenta inevitavelmente a questão. Pode alguém nos guiar para aquilo que chamamos a verdade, a realidade, Deus, ou etc? Compreende o problema? Estamos acostumados a ser guiados, a seguir um salvador, um mestre, até alguém que nos diga o que devemos fazer, e seguimos a esse alguém que diz porque ele praticou jejum e disciplinas e se tornou um aceta. Pensamos que ele alcançou a meta, encontrou o esclarecimento e, por isso, corremos para ele. Todas as religiões preconizam que devemos acompanhar alguém que esteja esclarecido, conhecendo a verdade porque, na presença dessa pessoa, com seu exemplo e sua conduta de vida, também encontraremos a verdade. Mas existe alguém que nos possa guiar para a verdade? Para mim, todo esse processo é destrutivo, estéreo e nunca levará ao atemporal, uma vez que o processo mesmo de buscar implica o tempo. Por meio do tempo, queremos compreender aquilo que está além do tempo e a mente que há séculos e gerações está entregue a esse processo de busca. Pode a mente não buscar? Isso é... Pode cessar a nossa busca de satisfação? O que não significa que devamos estar satisfeitos com o que é. O difícil da questão é que, quando já vamos adiantados em nossa indagação, em nossa pesquisa, chegamos a um impasse. E aí paramos. Mas essa parada é mera compulsão. Se pudermos achar uma saída do impasse, prosseguiremos. Assim, pois, podeis a todos vocês que me escutam prescindir do guia, prescindir da busca e, desse modo, compreender o processo do tempo? Ainda que se não compreenda integralmente o significado do que digo, mesmo assim me parece importante escutá-lo. porque a vida, afinal, não é meramente uma série de conflitos ou uma simples questão de ganhar o sustento, viver confortavelmente num luxuoso apartamento e gozar as coisas mundanas. Este não é todo o conteúdo da vida. É apenas uma parte dela. E se nos satisfaz a parte, então, inevitavelmente, há confusão. E daí, aflição e destruição. A vida é um processo total, não é verdade? É para ser vivida em todos os níveis completamente. E a mente que se satisfaz com viver só num dado nível da existência está atraindo o sofrimento. Em sua estrutura, por sua própria natureza, a mente é sempre curiosa, sequiosa de saber, de descobrir se existe algo além dessa coisa que chamamos o viver, além das nossas lutas, nossos esforços, nossas tribulações, nossas alegrias e sensações passageiras. Posso descobrir, porém, o que está além, merceda minha curiosidade, da leitura do que alguém disse, alguém que teve a experiência de algo que está além? Ou só pode a mente experimentar o que existe além quando não está contaminada, quando está totalmente só, livre de influências e, portanto, não mais empenhada em nenhuma busca? Se está escutando não ao que estou dizendo, mas ao processo da sua própria mente, não surge inevitavelmente essa pergunta. Tem alguma significação esta luta para descobrir a realidade? Para descobrir algo além do transitório? quando não encontramos satisfação numa dada direção? Não nos voltamos logo para outra coisa? No Oriente está se morrendo de fome e, portanto, eles se estão voltando para Deus. Esse é o processo da existência tanto no Oriente como no Ocidente, pois não se restringe unicamente ao Oriente. É possível a sensação de toda busca e, portanto, a não dependência de qualquer espécie de compulsão, autoridade, tanto a autoridade criada pelas religiões, como a autoridade que cada um cria na sua busca, nas suas exigências, na sua esperança? Todos queremos encontrar um Estado onde não haja perturbação alguma, uma paz não construída pela mente, porque qualquer coisa construída pela mente pode ser desfeita, e a mim me parece que, enquanto a mente estiver buscando, terá de criar autoridades, e, quando está ela toda entregue ao temor, à imitação, nunca mais encontrará o que é verdadeiro. Contudo, é isso que está acontecendo no mundo inteiro. Em virtude da tirania dos governos e da tirania das religiões, está se condicionando cada criança, cada ente humano, num determinado molde de pensar, amplo ou estreito, e é bem evidente esse condicionamento, seja aqui, seja na Rússia, impedirá o descobrimento do que é verdadeiro, e é possível a cada um de nós descobrir o que é verdadeiro sem o buscarmos? Porque a busca implica o tempo, consecução de um objetivo, a busca implica o desejo de satisfação, que é o verdadeiro motor da nossa busca, o desejo de satisfação ou felicidade. Tudo isso implica o tempo, o amanhã, não só cronologicamente, mas também psicologicamente e interiormente. não é então importante que desde o começo nessas nossas palestras saibamos escutar? Creio que o problema fica resolvido inteiramente quando sabemos escutar, não só o que se está dizendo, mas a todas as sugestões, todos os impulsos inconscientes, todas as influências, as palavras do amigo, da esposa, do marido, do político, do jornal. Se sabe escutar, esse escutar é então em si uma ação completa. Acho importante compreender isso e por essa razão me permito frisar esse ponto, pois não vou oferecer ideias novas. As ideias não são importantes, absolutamente. pode-se ter ideias novas ou escutar algo nunca ouvido antes. O importante, porém, é a maneira de escutar, não só a ideias ou algo novo, mas a todas as coisas, pois quando sabemos escutar, esse próprio ato de escutar é uma libertação. Se realmente experimentar o que estou dizendo, descobrirá por você mesmo a verdadeira respectiva. A mente que é capaz de escutar sem traduzir, sem interpor suas próprias ideias, experiências, conhecimentos ou desejos, é sem dúvida uma mente tranquila, uma mente serena. Só quando a mente está tranquila, um novo pode se verificar, sendo o novo o eterno, ou que nome você queira dar, o que é sem importância. como sabe, porém, nós, em geral, temos inumeráveis ideias, desejos e ânsias, e por essa razão nunca há um momento em que a mente esteja realmente tranquila. Me parece, portanto, que o que mais importa em todas as palestras que se vão realizar aqui, neste próximo fim de semana, é que se saiba a arte de escutar, e só serão conhecedores dessa arte na observação das suas reações ao que se diz, pois terão reações, não poderão deixar de tê-las. A mente deve conhecer as suas reações e, ao mesmo tempo, ser capaz de ultrapassá-las para que elas não constituam empecilho a novos descobrimentos. Como estamos confusos, desejamos os mais de nós achar uma saída desta confusão. Apelamos para os livros, apelamos para os líderes, procuramos uma autoridade política ou religiosa, ou autoridade de um especialista qualquer para nos ajudar a clarificar o pensamento. Não é isso que cada um de nós está tentando fazer? Queremos encontrar alguém que nos ajude a sair da confusão, da frustração, do sofrimento e agitação, e por isso procuramos autoridade. Mas não é justamente essa autoridade a causa da nossa confusão? E não é importante que nos emancipemos de toda e qualquer autoridade? Afinal de contas, a mente busca autoridade sob diferentes formas, com o fim de se pôr em segurança. É o que queremos, encontrar um refúgio onde estejamos em segurança, onde não sejamos perturbados, porque, para a maioria de nós, o pensar é uma coisa dolorosa, e toda ação traz a sua respectiva confusão, seu sofrimento respectivo. Sabedores disso, côncios disso, procuramos autoridade para termos proteção. Pode não ser a autoridade de uma pessoa, mas a autoridade de uma ideia. daia atenção a isso, não rejeiteis. Você pode perguntar, autoridade do policial, autoridade do governo, etc. Não são coisas essenciais? Mas se compreendemos o verdadeiro significado da criação da autoridade, como se gera autoridade em cada um de nós, compreenderemos a autoridade em todas as suas minúcias, e ficaremos livres dela. Ora, o mundo se está fracionando em autoridades de várias espécies, de esquerda, da direita, em vários políticos opressivos, todos apoiados na sanção de algum livro, algum instrutor, alguma ideia, e é possível a cada um de nós libertar-se de qualquer espécie de autoridade, não só da autoridade externa, mas também da autoridade interna da experiência do saber. Pode-se descobrir o que é verdadeiro sem ser através de outra pessoa, mas diretamente por nós mesmos, de modo que não haja mais mestres nem discípulos? Parece-me que isso é o que é necessário, não só atualmente, mas em todos os tempos. Se a mente está em busca de uma segurança qualquer, oferecida por um líder, uma determinada maneira de viver, uma determinada nacionalidade ou grupo, essa mente só pode criar confusão no mundo e mais sofrimentos, conforme se está vendo na hora atual. Importa, pois, que cada um de nós descubra por si mesmo o que é, mediante o abandono da autoridade, o que é extremamente difícil. e a pressão do que é, o descobrimento do que é, será o processo libertador. Como sabem, porém, quase todos nós temos medos de ficar desprotegidos, completamente sós, e por isso cada um se esquiva a ser um ente emancipado, capaz de descobrir as coisas por si mesmo. Se não for bem compreendido isso, acho que sairão daqui desiludidos, porque o que digo não é novo, novo será o seu descobrimento das coisas a que estou aludindo. Não é importante estabelecer-se uma nova maneira de pensar? Não é importante que descubra por vocês mesmos a maneira de viver nesse mundo agressivo, brutal e extraordinariamente confuso? E pode alguém nos ensinar a viver, mostrar a nós o padrão de ação que devemos adotar, ou o líder ou o grupo que devemos seguir, a crença que devemos abraçar? Todas essas coisas são infantis e extremo. Quando nos achamos em presença dessa crise sem precedentes, esta crise foi provocada pelos líderes e fomos nós que criamos os líderes, sendo os líderes a materialização de uma determinada ideia ou crença religiosa ou econômica, não acha então que muito importa a cada um de nós libertar a sua mente de todo tipo da ideia de autoridade? O que significa realmente se penetrarmos bem, libertá-la do seu apreço ao saber, de modo que nossa mente seja nova, fresca e possa funcionar de maneira completamente nova? Ora, confiamos demais no saber. O homem que escreve um livro sobre a mente ou que disserta a respeito da mente, nós o aceitamos como autoridade. Damos um nome ao seu pensamento e o esposamos. Nunca nos pomos a investigar o inteiro processo do nosso pensar para o descobrimos por nós mesmos. E é por isso que temos tantos líderes, cada um fazendo valer a sua autoridade e nos dominando. E pode alguém lançar fora tudo isso e descobrir as coisas por si mesmo? Porque, é bem de ver, o saber é um obstáculo à compreensão. Se um homem deseja construir uma ponte, para isso ele necessita, naturalmente, de saber, necessita de uma certa capacidade técnica. Mas pode-se ter de antemão o conhecimento, isto é, a compreensão de uma coisa viva? O que chama eu é uma coisa viva, da qual não se pode ter conhecimento prévio. Pode-se ter experiência e relativas, ou conhecer o que outros disseram a seu respeito. Mas se um de nós se põe a examinar a si mesmo com um conhecimento prévio, nunca descobrirá o que é realmente. Quem tem inclinações religiosas diz eu sou o eterno, sou filho de Deus, etc. E quem não as tem assegura que o eu é apenas o resultado da natureza ambiente. Sempre nos aplicamos a uma coisa armados de saber, armados de conclusões já formadas e com esses padrões de pensamentos atravessamos a existência. O saber, portanto, se torna um obstáculo ao descobrimento da verdade. Se desejo conhecer a verdade a respeito de mim mesmo, tenho que descobrir a mim mesmo, a cada minuto, exatamente como sou e não como fui ou como desejo ser. Preste atenção a isso, porque se anda escrevendo livros e mais livros, conferências e mais conferências se realizam e o resultado é que tudo isso é mais o rádio e mais o rádio, a televisão, os jornais, os discursos políticos, os instrutores, tudo está nos condicionando, moldando por um certo padrão e com esse condicionamento queremos descobrir o que é verdadeiro. Condicionamento é conhecimento, tradição, o que já foi o passado, tanto o passado de ontem como o passado de mil anos. Tal é a nossa mente e com esta mente queremos descobrir o que é verdadeiro. Ora, para se descobrir o que é verdadeiro, temos de estar livres de condicionamento. Nosso condicionamento de americanos ou russos, católicos ou protestantes, artistas ou poetas, temos de estar livres do condicionamento inerente a uma determinada capacidade. Portanto, a identificação com uma capacidade produz orgulho. Assim, pois, a mente que quer descobrir o que é verdadeiro tem de estar livre do saber. Agradecemos por sua presença nessa exploração da sabedoria com o Krishnamurti. Se você está ansioso por mais descobertas, confira os vídeos que estão sendo sugeridos na sua tela. Desafie a sua mente a absorver mais conhecimento. Compartilhe as suas percepções nos comentários e, claro, inscreva-se para continuar essa jornada conosco. O que é isso? Pode continuar a você. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.